Já com preços definidos, o Cruzeiro antecipou-se, já colocando aí pro torcedor aguardar pra poder entender e já separar aquela grana, né? Ingressou a partir de 100 reais, então se o cara vai e pensa aí com a namorada, com a esposa, com os filhos, tem que separar uma grana pra quando essa venda for autorizada, oficializada também pela federação, o torcedor já poder adquirir. Sobre a situação do Paulo Pesolano, o técnico do Cruzeiro que foi punido ontem com quatro jogos de suspensão e até aqui não poderá comandar o Cruzeiro no sábado, eu acabei de obter uma informação que é a seguinte, o Cruzeiro sequer fez o recurso ainda, nem com o recurso o Cruzeiro entrou no TJD da Federação Mineira pra tentar um efeito suspensivo. Então o Cruzeiro tá montando esse processo, tá montando essa situação pra aí sim entrar com o recurso e já dentro do recurso, no primeiro momento você pede uma diminuição da pena e já dentro desse recurso pede também o efeito suspensivo. Mas nem o recurso o Cruzeiro fez ainda, então essa situação jurídica continua no Tribunal de Justiça Desportiva, o Cruzeiro imagino deva estar montando esse processo pra aí amanhã ou no mais tardar quinta-feira, são aí mais dois dias pro Cruzeiro ter esse recurso analisado pelo TJD pra ter o Paulo Pesolano à beira do gramado. Mas nesse momento, repito, o Cruzeiro sequer entrou com o recurso ainda pra ter o efeito suspensivo pra liberação do Paulo Pesolano. Nós não somos advogados, Thiago, mas a gente acompanha futebol há muito tempo e me parece, Simões, até uma manobra e não há nada de errado nisso. Departamento Jurídico do Cruzeiro, que é muito experiente, pra entrar com o pedido num momento em que ele possa ser aceito e que não pode ser caçado, pro Pesolano fazer parte do jogo. Repito, isso é uma prática que não é só o Cruzeiro que tá fazendo agora, os clubes fazem muitas vezes, né, Simões? Boa noite. Boa noite, Léo. Olha, o futebol brasileiro já chegou a ter jogador expulso no jogo de ida da final jogando à volta. Final do Brasileirão de 97, o Edmundo. É verdade. Vasco e Palmeiras. Então, quer dizer, essa situação de... essas manobras na justiça desportiva, né, elas realmente são comuns, acontecem, tá? E eu acho que os julgamentos, eles deviam acontecer também de uma maneira mais rápida, sabe? Mais próximo do fato, né? Porque o cara é expulso lá naquele clássico, lá da fase classificatória e, de repente, o julgamento vai pra semana da decisão. De repente, pode ser uma estratégia até da defesa, mas, de toda forma, vamos deixar isso pra lá, né? Um assunto bom mesmo de semana de decisão é o de dentro de campo, do futebol, até porque o Pesolano, tomara que tome isso como uma lição, né, nesse início brilhante de carreira que ele tá tendo, muito bom, mas tem exagerado nas reclamações e nas atitudes fora de campo. Ouvia você e o Panze mais cedo no Rádio Esportes com o Thiago e o Pesolano tá entrando pra peste daqueles grandes treinadores, mas reclamões, né, como o Abel, como o Sampaoli, enfim, ótimo treinador, mas não precisa ficar tomando cartão sempre. Agora, tem volante chegando aí na área, Thiago? Tem sim, é o Neto Moura, já está em Belo Horizonte, desembarcou hoje, o Neto Moura vai assinar contrato com o Cruzeiro por empréstimo, tá vindo do futebol de São Paulo, olha como rodou o Neto Moura quando apareceu no Esporte, eu me lembro uma grande promessa do time do Esporte, o Rodô pertence hoje ao Mirassol, com quem ele tem contrato até maio de 2023, vai passar por exames médicos, tanto do Ok, vai assinar com o Cruzeiro. O Neto Moura passou pelo América, ainda muito jovem, como eu disse, era uma grande esperança, né, aquela grande expectativa, mas não aconteceu, quem sabe agora no Cruzeiro ele reencontra o bom futebol que o Romano até acompanhou quando ainda ser turista do América, tinha uma expectativa, volante moderno, sabe sair para o jogo, chuta bem de fora da área, mas na passagem dele pelo Coelho lá em 2017, ele não aconteceu, né, Romano? Ele era muito novo, né, Thiago? Um abraço para você, Alexandre, Léo, quem nos acompanha. Ele era muito novo, emprestado pelo Esporte, ele fez a estreia dele, marcou um gol com a camisa do América, 3x0 contra o Luvernente, está em Lucas do Rio Verde. Ele foi campeão brasileiro em 2017 com o América, campeão da Série B e subiu para a Série A. O Esporte não quis o jogador, acabou emprestando para o América, ele teve uma concorrência muito forte no meu campo do Coelho, naquela oportunidade, o América tinha vários jogadores e o Enderson Moreira tinha ali a sua predileção por alguns deles, ele brigava, por exemplo, para poder entrar com o Zé Ricardo, com o Davi, que jogou no Goiás e estava no América, com o Gerson Magrão também, então ele tinha uma concorrência forte de jogadores mais experientes, mas ele evoluiu muito, viu, Léo? E ouvinte de Itatiaia, ele evoluiu muito, ele hoje consegue fazer as três funções do meu campo como volante, ele chega à frente, o Panze fica me zoando, porque eu falo que eu gosto de volante construtor, ele é um volante construtor, ele sabe armar o time de trás, para mim foi uma ótima contratação para o Cruzeiro. Eu também acho, principalmente pela velocidade, porque a maneira do Paulo Pessolano de jogar, a intensidade que ele impõe o jogo todo, a marcação, pressão, o famoso bloco alto, como diz o treinador, que nada mais é que marcar pressão, a saída de bola do adversário, requer muito do lado físico do time do Cruzeiro, então ele ganha mais uma opção no meio campo, e com a informação importante que trouxe o Emerson Romano, que o Neto Moura está jogando em todas no meio, um bom reforço para o Cruzeiro, tomara que dê certo, Tiago. E não vai parar por aí, né, Léo Figueiredo, ouvintes da Turma do Bate-Bola, todo mundo sabe a necessidade, principalmente no setor ofensivo do Cruzeiro, de buscar mais reforços. Agora, se tem gente chegando, tem gente saindo, e eu tenho certeza, se a gente fizer uma aposta aqui entre a torcida do Cruzeiro, se 30% souber quem é, vai ser muito. É a famosa ida de quem não veio. O Gabriel Dias, é, ele não joga pelo Cruzeiro desde 5 de fevereiro, o último jogo dele foi na quarta rodada do Campeonato Mineiro, o lateral Gabriel Dias está indo para o Vasco da Gama, Cruzeiro não se opôs, o lateral então Gabriel Dias está deixando o Cruzeiro. Você lembra dele, Léo Figueiredo? Lembro que o Pessolano tentou ter um jogo, dar um pouco mais de liberdade para ele, utilizá-lo para fazer o corredor ali mais à frente, deu muito certo, não. Acho que o torcedor não vai sentir falta, não. Não deu tempo nem de se familiarizar muito com ele, Thiago. É isso, então o Gabriel Dias não vai se familiarizar mesmo, porque está indo embora, já agora jogador está se acertando com o Vasco da Gama, já liberado pelo Cruzeiro. No meio também esse clima de decisão, as notícias vão pipocando, né? O GE, por exemplo, está dizendo aqui, sem contrato, Henrique notifica o Cruzeiro e cobra dívida. A gente reclama, foi largado. É o Leandro Lima, empresário do jogador, afirmando que Henrique foi abandonado pelo Clube Mineiro, e que ele estaria custeando aí o seu tratamento no joelho direito. O cálculo feito de débitos, né? O Cruzeiro entregou o caso ao departamento jurídico, o estáfito jogador calculando débitos em até 10 milhões de reais. Que coisa, hein? Mas aqui, isso aí não é um mole que o Cruzeiro está dando, porque não tem uma lei que diz que enquanto o jogador não estiver curado de uma lesão para poder assinar com outro clube, ele não pode ter o contrato rescindido com o time ao qual ele percorre? É, o contrato dele nem foi passado para a SAF, né? Para o Ronaldo, né? É o que eles estão alegando, viu? Então, vamos ver. Mais uma vez, Arthur, é o que a gente está falando. A mesma história que a gente falou do lado de lá, do André Cura, a gente falou do lado de cá, do Henrique. Essa questão de contrato, está no contrato? Está lá, a justiça vai reconhecer? Ponto final. O empresário, o representante, pode falar o que ele quiser, basta levar na justiça. Se estiver no contrato, acabou. Agora, a fila para receber, meu Deus. O Henrique vai ter que ficar lá atrás. Dobra quarteirões. Dobra quarteirões.